Bom dia galera, salve salve, hoje é domingo dia 20 de novembro de 2016 Estamos aqui na cidade de Lousana, Suíça, que são 10, estou olhando ali, que eu estou olhando na hora 10 para as 10 da manhã, está um dia bonito, de sol, tranquilo, não está muito frio Galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que eu quero fazer uma interação com vocês aí Com os inscritos, é claro que nem todos entendem bem de como funciona, mas eu tenho certeza que a maioria entende Ontem eu estava olhando no analistic do Youtube, analistic é um, é o que analisa ali, suas visualizações Seu tempo que o pessoal assiste, o pessoal que escreve, e tive que ver que muita gente assiste o vídeo Mas não se inscreve no canal, entendeu, e eu vou fazer uma lista com 10 inscritos Fazendo um vídeo para mim, como que a pessoa faz para se inscrever no canal, colocar notificação Para receber notificação nos vídeos Os 10 vídeos que for feito, eu vou fazer um vídeo comigo, vou mandar um grande salve, um obrigado para todos eles E vou postar no meu canal, é simples, você vai pegar teu celular, grava ele na horizontal, né Que porra, ninguém merece o cara gravar com o telefone assim, né, grava assim, que é para a imagem ficar cheia Chega e grava, meu nome é fulano, é João Valdemiro das Costa Moro aqui em Salvador, moro na capital da Bahia Eu assisto os vídeos do Jair do Diário de Borda, um caminhoneiro E vou mostrar para vocês nesse tutorial, como que você faz para se inscrever no canal do Jair Como que você faz para receber as notificações de vídeo E como que você vai receber os vídeos a partir de agora Manda aí, um grande abraço Jair Daí eu vou fazer alguma coisa assim, cria alguma coisa mais ou menos assim Filma, joga na cara mesmo, joga na cara assim, ó E filma e manda para mim, beleza? Eu vou mandar o e-mail aí embaixo Daí a pessoa que tiver os 10, só os 10 primeiros, senão vai ficar muito enorme Os 10 primeiros, e curta o vídeo, assim, no máximo 40 segundos, 1 minuto, no máximo, no máximo Aí você pega, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição Você me manda o e-mail, eu vou te mandar o WhatsApp, né Daí você vai me mandar pelo WhatsApp Ou por algum outro meio, pelo e-mail mesmo, acho que vem aqui, 1 minuto, né Vamos fazer um teste para ver aí Se não vier pelo e-mail, a gente manda, vocês mandam pelo WhatsApp, beleza? Entenderam, né? Isso aí é para motivar mais o pessoal, interagir também com o pessoal E eu ganhar os inscritos a mais, né? Porque tem gente que assiste os vídeos, mas não se inscreve no canal Pega o celular, joga na cara ali, ó Fala, beleza Jair, como é que tá? Tal, tal, eu vou fazer Curto, diz o nome completo, a cidade da onde mora Manda um salve para mim E diga, ó, eu vou fazer um vídeozinho aqui para mostrar para vocês Se é mais a gente que entende de edição Daí faz uma ediçãozinha lá, como é que vocês fazem o vídeo, ó Clica aqui para se inscrever Daí depois clica aqui na rodinha ali, né Aquela engrenagemzinha para ativar as notificações Vai lá dentro Daquela pasta de edição de estúdio Coloca ali para você É... Receber por e-mail, para receber por celular Para essas coisas aí Quem entender, aquele que fica mais bonito Eu vou postar aí Uns 5, 6, os 5 primeiros Fazendo 10, vai ficar muito chato, né 10 pessoas ensinando Os 5 primeiros Eu vou postar Beleza, então fica assim Tô falando assim, gente Que ainda tá com o dente quebrado ainda Fui ontem no dentista Ave Maria Comecei a mexer nos outros ali Quero nem falar, viu Tô com a boca, ainda tá anestesiada aqui Mas se Deus quiser vai ficar bom Colocar um pivô de porcelana na Alemanha Que vai ficar chique, bacanizado Dá pra morder até osso daí Então beleza, galera Vamos fazer assim Faz uma ediçãozinha Pega o celular Grava ou com câmera Manda um salve Diz a cidade, o nome completo Depois eu vou emendar um vídeo Fazer um vídeo E mandar um salve Para os 5 melhores Que fica bem caprichadinho do jeito Beleza? Tô aguardando aí então Pensei que não tava gravando Mas tá gravando Tô aguardando aí então Os 5 primeiros Eu vou deixar o e-mail aí na descrição Que faz contato comigo por e-mail Porque se eu botar meu WhatsApp aí Eu inventei uma vez De fazer um tal de grupo do WhatsApp Levou 2 minutos Tinha 100 Lotou Fiz 4 grupos do WhatsApp Não dormia mais Rapaz, era putaria Era tudo que é coisa Nossa Eu uso o livro Nem me lembro O WhatsApp eu uso aí Com alguns amigos mais próximos Família, etc Se não vira um Nossa, é um escarcel Hoje são 130 e poucos mil inscritos Mais a comunidade Mais o Facebook Deus o livro não dá não Deixar o WhatsApp pra tu aí Eu deixo o e-mail Faz contato comigo Daí a gente vai ver como é que é Os 5 melhores Eu vou pôr ali Beleza? Vai aparecer a tua carona Pro mundo inteiro Japão, Canadá Turquia Grécia Espanha Portugal Suíça O mundo inteiro Beleza? Estados Unidos Vai conhecer você Todo mundo Faz aí Grava A entrada E mostra como é que faz Pra se inscrever no canal Clicar na engrenagem Ativar o sinal de notificação E etc, etc Os 5 vai pro ar Tô aguardando, hein Vou pôr hoje ainda, hein Quero ver se eu vou receber Até depois Domingão Tem nada pra fazer Bora lá